A missão eleitoral da Guiné-Bissau avisa que os partidos políticos devem abster-se de linguagem e atos que incitem violência. Aos partidos políticos devem abster-se de utilização de propaganda indecorosa e de linguagem ou prática dados que possam incitar o ódio, violência, desordem, a guerra, a injúria ou difamação ou qualquer ato que possa ofender os terceiros. Todos os partidos signatários devem respeitar o Código de Conduta Eleitoral para além das normas gerais da ética e conduta social, adotar uma postura e atitude que contribuam para a afirmação, promoção e intrínseco respeito aos deveres cívicos e patrióticos. Todas as partes envolvidas no processo eleitoral devem empenhar e contribuir para que a campanha decora no ambiente de festa, de carnaval, de carnaval da democracia participativa e inclusiva. Legenda Adriana Zanotto